Olá a todos pessoal e sejam bem-vindos, estou aqui a mais um vídeo de EA FC 24, o meu nome é Deiser e hoje trago-te aqui novidades fresquinhas sobre o novo título de EA FC 24, aquele que nós apelidamos de FIFA 24, é verdade, tenho trazido praticamente novidades dia sim, dia não, dia sim, dia não, fica atento, não te esqueças que é muito importante isto que eu te vou dizer, revê os vídeos anteriores, revê os vídeos de EA FC 24, que as tuas perguntas podem estar respondidas nesses mesmos vídeos, ok? Sem maiores demoras, vamos então para as novidades que eu tenho aqui que vais gostar. E calma, 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 e antes de arrancarmos para as novidades, não te esqueças de apoiar o vídeo com o teu gosto. É muito importante clicares no botão de like, ajuda muito na partilha, na motivação e claro, assim eu sei que tu queres mais deste tipo de vídeos e que estás a gostar deste tipo de vídeos. Eu falo por mim que acho que vocês que estão a assistir neste momento ao vídeo estão a gostar deste formato, estão a gostar das edições, eu tenho dedicado muito mais tempo não só ao canal, mas também aos vídeos, vocês veem que está muito mais editado e eu espero que vocês estejam a gostar. Por isso, se puderem, deixem também a vossa opinião na zona dos comentários. E outra coisa, estamos muito perto dos 270 mil inscritos e eu conto com a tua subscrição, conto com o teu apoio para subscreveres ao canal. Vamos chegar a muito mais gente, até ao final do mês, vamos tentar chegar aos 270 mil inscritos. Eu conto contigo, estamos num rush para pormos então o canal com números redondinhos. Por isso, vamos a isso. E bom, muitos de vocês já sabem que a partir de agora as cartas do Ultimate Team vão ser dinâmicas, vão ser animadas, o que quer dizer que o fundo dessas mesmas cartas, desses mesmos jogadores, vão ser sempre animados, vão ter sempre uma interação diferente. E vocês conseguem ver aqui como é que vai ser, por exemplo, a carta dos novos heróis. Vai ter aqueles raios a se espalharem pela carta, pelo campo, o que torna a carta muito mais bonita, muito mais dinâmica, que era uma função que a Konami já tinha implementado então há 2 ou 3 anos atrás no MyClub, em que cartas promocionais, cartas especiais, cartas do Mundial, cartas do Euro, cartas da Liga, etc. tinham sempre um fundo mexido, tinham um fundo diferente do habitual, o que tornava a carta muito mais bonita, muito mais dinâmica e fazia vocês quererem aquela carta na vossa equipa. Por isso, temos então aqui a carta herói. Como é que ela vai ser? Ela vai ter aqueles raios assim espalhados pelo campo e a carta é lindíssima. A EA nunca falha com a sua equipa de design, que traz sempre cartas muito, muito bonitas. E por falar em heróis e nas cartas de heróis, vamos então falar aqui sobre os 5 novos heróis que vão ser adicionados ao EAFC 24. E começamos já aqui com a primeira heroína feminina. É verdade, malta, fico muito contente em ver cartas do futebol feminino adicionadas aqui, sobretudo uma heroína, é uma heroína inglesa, como vocês sabem, Alex Scott. Se vocês não conhecem a Alex Scott, foi uma das melhores jogadoras inglesas destes últimos 20 anos. Teve um brilharete, sobretudo na equipa do Arsenal, e a Alex Scott é a primeira jogadora feminina a ser incluída, então, numa carta especial e sobretudo de herói. Muito fixe, um grande W para a EA e que venham muito mais jogadoras femininas, então, para o Ultimate Team. E agora vamos então para o defesa central, Bicham Lizarra Azul. Um grandíssimo central, sobretudo brilhou ao serviço, então, do Bordeus, sobretudo também ao serviço do Bayern Múnich. Se não me engano, acho que até teve duas passagens pelo Bayern Múnich, antes de ir para o Marcelo. Ele que foi formado, então, no Bordeus. É um grandíssimo central, campeão da Europa, campeão do mundo. Vai estar, então, aqui com esta cartíssima muito, muito boa. É uma carta da Bundesliga, o que quer dizer que é a carta na altura que ele estava no Bayern Múnich. Provavelmente foi onde ele teve a sua prime, foi na altura do Bayern Múnich. E é uma carta muito, muito boa, na minha opinião, porque, neste caso, o Lizarra Azul é francês. E vocês sabem que a EA vai dar sempre um destaque muitíssimo bom aos jogadores franceses. E ele nota-se aqui que já tem 90 de overall. Quero dizer que vai ser uma grandíssima carta. E agora temos Carlitos Tevez, um dos meus pontas de lança favoritos de sempre. Como eu adoro o Carlitos Tevez, malta. O Carlitos, que é formado na minha equipa do Boca Juniors, como vocês sabem, esta é a carta dele. Tem 90 de overall e, como vocês conseguem perceber, ele é uma carta que vai ser da Premier League. Como vocês conseguem já aqui notar, apesar de ele estar com aquele azul celeste, eu acredito que ele vai aqui ser, então, a carta do Manchester City. Acho que vai ser na altura em que ele esteve no Manchester City. Que, neste caso, não foi a sua prime. Eu deduzo que a sua prime tenha sido naquela equipa do Manchester United em que ele formava aquela tripla com o Ronaldo, com o Rooney e por aí fora. Mas eu deduzo que ele vai ser, então, adicionado aqui como um herói do Manchester City. Acho que já fazia falta o Carlitos Tevez. É um grandíssimo jogador. Um dos melhores pontas de lança que nós tivemos nestes últimos 20 anos. E acho que ele merece. Acho que ele merece. O próximo herói é, então, Gianluca Viali. La legenda, como vocês estão a ver aqui. Um dos melhores pontas de lança destes últimos anos da Itália. Infelizmente, Gianluca Viali deixou-nos este ano. Ele faleceu este ano. E a IEA adicionou, então, como um herói. E tem... Isto é o maior W que a IEA fez durante estas semanas. Adicionar o Gianluca. Eu deduzo que o Gianluca... Lá está. E agora que eu reparei, ele tem o símbolo da Juventus. Eu acho que ficaria melhor o símbolo da Sampdoria. Mas percebe-se. Ele foi campeão europeu na altura pela Juventus. E a IEA adicionou, então, aqui como um herói da Serie A. Como vocês sabem, a Serie A é uma das ligas que eu mais gosto. Por norma, é uma das equipas que eu costumo fazer. E ele teve, então, 91 de overall. Por isso, eu deduzo que o Viali vai ser um dos melhores pontas-lança heróis que a gente vai ter. Vamos ver. Vamos ver. E o próximo herói é, então, Wesley Schneider. O médio centro campista neerlandês, que vocês estão aqui a ver, com 91 de overall. Muitos vocês lembram do Schneider, por exemplo, naquela equipa icónica de José Mourinho, em que era o Schneider no meio-campo, que era o cérebro daquela equipa da Inter Milão, com Milito, Etou e por aí fora. Eu, na altura, tinha dito que podia haver uma grande chance do Schneider ser um ícone, ou, neste caso, um herói, da Liga Turca. Porque, neste caso, ele jogou muito tempo no Galatasaray, foi campeão no Galatasaray e por aí fora. Mas a IEA decidiu, então, colocar ele como herói, sobretudo, pelo aquele triplete que ele fez, então, com a equipa do José Mourinho no Inter. E eu acho que é muito bom. Muitos de vocês contestaram no último vídeo dizer que, muito possivelmente, o Schneider podia ser um herói, assim como o Ribery, assim como o Robben, se estivesse no jogo. Mas a IEA decidiu atribuir-lhe, então, uma carta de herói. E eu acho que faz todo o sentido o Schneider ser um herói aqui no IEA FC 24. E agora eu vou-te revelar uma coisa. Há 99% de chance de termos mais um herói português no jogo. E o herói é, então, Paulo Futre, ele português. O jogador que passou pelo Sporting, pelo Porto, pelo Benfica, pelo SM, pelo Atlético de Madrid, pelo Marseille e por aí fora. Estamos a falar de um dos melhores jogadores de sempre portugueses. Um jogador que já foi Icon no próprio FIFA anteriormente. Não sei se vocês recordam-se, mas o Futre já foi Icon. Aliás, eu até tenho um vídeo com o Futre na minha equipa. Acho que foi no FIFA 11, FIFA 12, algo assim do género. Em que nós tivemos acesso, então, ao Futre na altura e o Futre depois foi removido do jogo. E agora pode estar a um passo de voltar a estar aqui no jogo. O nosso Paulinho vai estar, então, aqui no EAFC 24. Eu deduzo que vai ser uma carta extremamente, extremamente OP, porque o Futre, como vocês sabem, era um grandíssimo dribulador. Corria por aquela ala esquerda, como se não houvesse amanhã. E, claro, vai ser uma carta que, na minha opinião, vai ser cara. Agora, eu deduzo que ele vai ser um herói da Liga Espanhola, porque vocês sabem que ele teve o maior destaque na sua carreira. Foi ao serviço, então, do Atlético Madrid, por isso aqui é apelidado de El Português. E vocês sabem que, até agora, houve poucos heróis da Liga Espanhola. Por isso, eu deduzo que o Futre vai ser, então, um dos primeiros heróis da Liga Espanhola, da La Liga, aqui para o EAFC 24. Ai, chega aqui perto. Não digas nada a ninguém. Eu tinha te dito no último vídeo de modo carreira que, quando tu ganhavas um título, ou seja, a Liga, a Liga dos Campeões, etc., tu ias ter a parede no autocarro. Ou seja, ias pelas ruas da cidade a festejar o título. Adivinha? Têm as primeiras imagens do EAFC 24, onde vocês conseguem ver a equipa do Manchester City a ser campeã da Liga e a estar a festejar, então, a vitória na Primeira Liga com os adeptos pelas ruas de Manchester, o que torna-me muito mais dinâmico. Vocês conseguem ver o nosso Rubem Dias, o Ederson, o Guardiola, o Haaland, o Grealish e, por aí fora, a festejar, então, com os adeptos pela cidade. Vemos uma interação enorme. Na minha opinião, acaba por fazer, então, querer mesmo ganhar estes troféus para que vocês consigam ter estes catecinos especiais e dinâmicas, como nós falámos, então, no último. E agora, mais que nunca no modo de carreira, vamos querer ser campeões, como é óbvio, para ver estes catecinos especiais e únicas que nós vamos ter, então, na nova geração. Relembrar mais uma vez que estes catecinos só estão disponíveis na nova geração, ok? E bom, espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto. É muito importante. Diz-me aí nos comentários o que é que achaste, então, destas novidades do EAFC24. Terei todo o gosto, como eu vos disse, em responder a todas, todas, todas as questões que vocês meterem-me, então, nos comentários. Revê os vídeos anteriores, que podem estar lá, então, as respostas às vossas perguntas. E é basicamente isso, ok? Não te esqueças de ter a playlist já criada no canal com vídeos do EAFC24 sobre o modo de carreira, sobre o Pro Clubs, sobre o Ultimate Team e por aí fora, ok? Imagens exclusivas, por isso, aproveita e vê, ok? Um forte abraço, fica bem e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho